Oi e fala galera começando mais um das coisas que tomou é da Aze cara bem eu sou o Dacho tá começando mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada já cutuca já metruca já chubuca o dedo no like compartilha se inscreve xô 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 e xaxa vem comigo vem com o Dacho galera aí olha só vou estar trazendo aqui para vocês mais um projeto aí sensacional grande potencial e muito promissor eu estou falando do Real Farm Token galera vou trazer todos os fundamentos e a review completa aqui para vocês estou aqui no site oficial realfarmtoken.com onde eu vou deixar todos os links aí na descrição para vocês ok produza conosco carne leite e energia tec pop tudo aqui para vocês participam de nossos resultados bem interessante bem bacana ainda nesse vídeo eu vou mostrar vocês como adquirir esses tokens lá na Pancake Swap o passo a passo para você não ter erro e também vou mostrar uns vídeos no final já na fazenda lá funcionando já as vaquinhas já os porcos vou mostrar tudo isso aqui para vocês fiquem até o final que está imperdível bem-vindo produzimos leite e porcos com os planos de investimentos iremos expandir e maximizar os ganhos obtidos com espaço disponível gerando empregos renda desenvolvimento social e realizar a recompra da maior quantidade de tokens de cada vez então olha só aqui tem a entrada né vacas e touro também aí já na fazenda olha só que bacana olha só que lindo então a gente já vem aqui é um projeto gigantesco galera acendo aqui ó nossos produtos o que produzimos leite nossas vacas produzem leite aí em média de 20 litros de leite diários cada uma neste momento estamos com um plantel aí de 50 vacas na propriedade e a venda dos tokens irá proporcionar compra de mais 40 vacas para colocarmos em produção suínos estes tokens irão proporcionar construção e implementação de dois chiqueirões que irão fazer a engorda a cada 110 dias de aproximadamente 2 mil suínos atualmente nossa produção é modesta aproximadamente 50 suínos e a a energia com a produção de vacas e suínos ocorre a geração de muitos dejetos orgânicos e eles serão utilizados em biodigestores que irão produzir biogás e consequentemente energia limpa que será utilizada na propriedade e o excedente será vendido olha só aí e isso é fantástico plano de venda e recompra do token rftk os tokens serão lançados na panquete swap por um busd aproximadamente o mercado se movimenta dinamicamente e os preços sofrem alterações o contrato do token pode ser verificado na rede bsc eles estarão disponíveis até a data de 31 de dezembro de 2021 aqueles tokens que porventura não forem vendidos até a data serão queimados e os valores adquiridos com a venda desses tokens serão utilizados de acordo com o plano de investimento que for atingido olha só que bacana vou mostrar vocês esse plano também a recompra de parte dos toques será anunciada nesta página até 31 de março de 2022 essa recompra ocorrerá com a verba obtida com a produção da fazenda durante o período em questão após a data 31 de março de 2022 as recompras ocorrerão no último dia de cada mês subsequente da mesma forma anterior a tese é que os tokens valorizem ao longo do tempo com essas recompras e queimas periódicas incorporando aí os resultados da fazenda na valorização do token rftk então olha aqui o tempo limite para as vendas na pancake swap antes da primeira queima então a gente tem aí 39 dias 9 horas 24 minutos e aqui o roadmap o roteiro do projeto 2020 venda privada de tokens dos porcos lançando na rede waves a baco em maio de 2020 para financiar a engorda de porcos na antiga propriedade entrega do primeiro lote de porcos 9 de 2020 esta primeira entrega gerou uma valorização do token 65% em 4 meses de operação determinada pela lucratividade da operação e vendas dos lotes subsequentes aí dos tokens baco em foram mais quatro entregas dos tokens baco em com a menor lucratividade em 4 meses de 27% e a maior de 92% em 4 meses para cada operação determinada pela lucratividade da operação 2021 compra e tokens em maio de 2021 foi realizada a compra de uma segunda propriedade com 330 mil metros quadrados por 3 milhões de reais esta é a propriedade será alavancada pela venda dos tokens rftk a start das vendas na data de nove do onze foram iniciadas as vendas do token na pancake swap e aí queima dos tokens como eu já falei em 31 de dezembro os tokens que não foram vendidos serão queimados foram lançados um milhão de tokens e aqueles que não foram vendidos até essa data serão queimados olha só aí que show casos de queima de tokens né quiser ter mais informações aí o que é a queima de tokens e como ela ajuda as criptomoedas e a bloquinha se tornarem mais fortes e valiosa é só clicar que você já vai direto para o link pancake swap queima 72 milhões em tokens e o preço dispara 11% binance anuncia maior queima do bnb da história cerca de 650 milhões em criptomoedas cliquem aqui que vocês vão ter acesso aí tutorial de compra via pancake swap né vocês têm acesso a esse vídeo mas eu vou mostrar vocês aqui bem simples como é que vocês vão adquirir esses tokens biodigestor e ods além de com os planos de investimentos os compradores dos tokens poderem se beneficiar com a valorização eles também irão contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU fornecendo o capital para a construção de um biodigestor na fazenda gerando energia limpa e reduzindo aí as emissões de gás metano na atmosfera um dos maiores causadores do efeito estufa no mundo então aí tem então ods 7 energia acessível e limpa assegurar o acesso confiável sustentável moderno e apreço acessível a energia ods nova indústria e inovação promover a industrialização inclusiva e insustentável e fomentar a inovação ods 11 cidades sustentáveis tornar as cidades e os assentamentos aí humanos inclusivos seguros resilientes e sustentáveis ods 12 produção sustentável assegurar padrões de produção e de consumo sustentável ods 13 proteção climática tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos ods 15 proteger recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres aqui tem um vídeo né do biogás aí no campo onde você passa a conhecer e entender como é que funciona aí esse biodigestor aí que vai estar disponível também então vou deixar aí para vocês vocês acessam aqui no site podem estar vindo aí bem direitinho também então galera antes de continuar eu quero frisar aqui umas informações importantes para vocês então olha só até 31 de dezembro iremos segurar o preço na PancakeSwap de 1RFTK equivalente a 1BUSD até 1 milhão de tokens que criamos com o smart contrato e depois dessa data tudo que não for vendido será queimado né como eu já falei antes ou seja o supply da moeda será tão grande quando as vendas até 31 de dezembro exemplo se vender só 50k de tokens né 50 mil tokens o supply será de 50 mil tokens se vender 300 mil o supply será de 300 mil tokens e assim por diante ou seja depois de 31 do 12 não teremos controle nenhum sobre os preços para vocês clicando aqui em propriedade nós vamos ter acesso aqui a essas informações onde consta aí a estrutura e implementos da fazenda estrutura do imóvel aqui vai apresentar todas as características né quantos hectares quantas fontes de água quantos aí poços artesianos contém então tem tudo aqui bem detalhado ó maquinário e animais né quantas vacas leiteiras ó 44 tem um touro duas caras de material para funcionários então a gente percebe que é um projeto aí gigantesco que vai dar boom galera também tem algumas fotos para mostrar você olha só aqui a ordemadeira todos equipamentos aí disponíveis medidor volume porcos tratores trator mais siladeira esterqueira cama das vacas e aqui a vista superior da fazenda né olha só que grandiosa aí a danada então aí muito top mesmo olha só produção temos aqui também os nossos produtos atuais leite peixe suínos madeiras colhetes e ch4 tem aqui ó o histórico aqui olha só como é interessante os resultados financeiros mensais consolidados para manter a transparência as informações disponíveis aos interessados iremos alimentar este espaço mensalmente também com nossas planilhas financeiras consolidadas então você clicando aqui vai aparecer os resultados ó então por exemplo aqui vai ter o movimento do caixa né o histórico o complemento a entrada saída e o saldo e temos também aqui para continuar aqui ó planos de investimentos olha só que vai explicando todos esses planos né que serão realizados estimando valores obtidos com as vendas dos tokens receitas e custos de operação dos respectivos culturas então tem o plano a né tem aí quais são os gastos com construções e animais as receitas e prazo e tem aí o plano b também o plano c ó o plano d e o plano e então tudo isso aqui tem explicando aí como é que vão funcionar esses planos então eu recomendo vocês a entrarem aqui nos planos de investimento darem uma olhada darem uma analisada e ver tudo aí como é que vai funcionar ok porque aqui eu estou trazendo a minha análise galera não é nenhuma recomendação de investimentos vocês é quem devem tirar suas próprias conclusões e verificar aí é juntando com as suas informações se realmente vale a pena e lembrando para vocês tirarem todas as suas dúvidas entrem aqui no grupo do telegram galera um token novo que eu estou trazendo aqui para vocês entrem participem interagem tirem suas dúvidas fiquem por dentro das novidades e atualizações então entra aqui no grupo do telegram já conta com mais de vinte e cinco rodas e aí é só você pegar o contrato e vamos aqui na panquete swap vem aqui ó em select a corrente joga o contrato aqui ele já reconhece automático vai apertar importe aceita importe então o que é que nós vamos fazer então por exemplo você quer comprar aqui ó 0.02 do token então vamos aguardar aqui carregar ó então a gente vai estar recebendo 11.3 né então para a gente tá efetuando eu vou deixar aqui o slippage em 1% e o que é que eu aconselho depois do ponto você tira essas esses números deixa só até o ponto ó vamos tirar para não dar erro né vamos apertar aqui em swap confirmar swap ver que vai abrir aqui aceitar né atualização aqui do preço confirmar swap ver que vai abrir automaticamente aqui a meta mas que olha só que top e aí aquele velho processo que a gente já conhece aqui no canal roll gás vai ter aquele gás o fizim né que é da rede bsc que a gente já conhece para tá confirmando a transação e a gente tá recebendo aí os tokens ó então é só apertar aqui ó em confirmar não tem mistério não tem segredo e aí só aguardar aqui ó já foi submetido a transação e em instantes nossos tokens aqui já vão estar disponíveis já na nossa carteirita olha só vou fechar aqui e já está aqui no meu balance já estou com os rftk no balance sensacional e aí para você tá adicionando aí na sua carteira só você pegar o contrato né peguei o contrato abro aqui a minha carteira meta mas com a sua trânsito alto ou a sua que suporta aí é a rede smart chain você vai aqui ó em import tokens e vamos jogar o contrato aqui ó ele já reconhece automático vou add custom token ver que já foi adicionado já aparece aqui o saldo que eu tenho aí dos tokens isso mesmo então aí muito bacana muito legal muito interessante aí esse projeto então deixem bastante like auşa de 3 a.m! aú 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 ah aú 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 Que o vídeo de hoje foi esse Espero que tenham gostado Curtam, deixem suas dúvidas Entre no grupo do Telegram e Falouras